E aí galera, tudo beleza? Tudo tranquilo? Bem-vindos de volta ao Dayang! Nós saímos lá da torre onde a gente estava, e eu estou tentando vir para o lado dessa... A gente nasceu aqui embaixo, perto dessas casas aqui, aquelas ali, nossa que barulho foi esse? E eu tinha visto isso aqui e não vim primeiro porque marcava no mapa que a gente era para ir para aquele lugar. Mas como agora a gente tem uma chave, e de repente eu estou vendo que esse mapa é enorme, e de repente a gente vai para outro lugar... Então eu resolvi vir aqui e dar uma olhada, que é bem no começo aqui, para ver o que tem aqui dentro, que eu não vi ainda, sabe? Senão a gente vai acabar se afastando muito, e depois eu vou ter que voltar para cá, sabe? Bom, aqui sobe... Tá, vamos subir ali em cima, e vamos ver o que tem nesse... Porque aquela chave que eu tenho é de um galpão, isso aqui de repente pode ser o tal do galpão, sabe? Ah, o item aqui é... Disseram que de repente isso aqui... Eu também fiquei cismado o que eram essas coisas aqui do lado, gente, para colocar alguma coisa nessa aqui, não dá para arrastar, ó... Nem para a direita, nem para a esquerda... Nem selecionando para o E... Ele não mexe, ó... Nem dos dois... E quando eu fui botando ele, ele foi... Ele foi aumentando os slots já aqui, ó... Isso aqui era só três, aqui embaixo já está sete, aqui já está cinco... O problema é aqui onde eu levo meus itens, aqui, ó... Eu não sei como aumentar isso aqui, ó... Isso aqui que está me matando... Falaram lá, de repente a chave lá estava naquele cara que tu matou... Pode ser... Pode ser que ficou naquele cara lá que eu matei... Depois eu vou passar lá, ver se o corpo dele está lá... E vou dar uma olhadinha, sabe? Agora já que a gente está aqui, não tem como voltar... Explore o que eu... Astonfer... Onde é que é o nosso pé de cabra? Estou gostando bastante da coisa... Eu não sei onde é que eu estou consumindo essas... Essas roxas, não fiz nada ainda com elas... Ah, foi depois que eu abri os slots, por isso que está cabendo mais... Ó, couve mais duas Não tem cachorro, meu medo é ter cachorro Só que o resto Isso aqui sempre que vem tem que pegar, né? Hummm Por tudo tem que ser símbolo desse boi aí, né? Ah, tem uma fogueira aqui, ó Eu tô ficando com sede, depois eu tenho que tomar água Vamos salvar antes de entrar aqui, né? Como é que entra? Não, não, não brilhou Não, negativo Deve ser por fora, na base da escalada mesmo, né? Onde é que sobe? Aqui Será que vai ser... Ah, tudo eles... Ah, é por dentro mesmo Tá aí a argola Aqui, ó Antes de tu pular, não mostra o troço, cara O problema sempre é o tempo aqui, gente Não, foi rápido O problema é que tem que descer agora, né? Tá pegando uma cordinha, tá? Tava precisando dessa escada Olha, tem escadinha pra descer Opa 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 Como é que desce aqui? Você me ouviu? Nossa, tem alguém que desce Opa Cala a boca, desgraçado Ah, não. Aqui é baixinho, velho. Que que é isso, meu filho? Ah, não. Peguei uma garrafa. Que que é isso? Quem está aqui? Ah, quem é você? Por favor, quem é que você é, peguei-me fora daqui. Relaxa, não vou machucar você. Relaxa, não vou machucar você. Eu preciso de uma key para fazer isso. E eu não sei onde está. Vai ter uma key para fazer isso. E eu não sei onde está. Vai ter mais um lugar que vai precisar de uma chave. Vai ter mais um lugar que vai precisar de uma chave. Ah, é uma quest isso aqui. Ah, é uma quest isso aqui. Ok. Você pode me dizer como você acabou de chegar aqui? Ah, o que eu sei? A última coisa que eu me lembro é que meus amigos estão fugindo, e algum diabo que estava criando em casa. Ah, ele também estava com os amigos, né? Como você chegou a esta chave? Nós ouvimos sobre isso na internet. Você sabe, aquelas legendas metropolitana que você vê no deep web. Um fórum diz que em algum lugar perto da costa de Turquia, havia uma das estrelas típicas esquecidas de Deus, desconhecidas de guias de turismo e inacessíveis por meio normais. Sem ferras, sem vozes, ninguém que queria aproximá-lo. Aventura, mistério, ingredientes para uma vaga louca. Meus amigos e eu viremos aqui em uma caixa. A Lira de 1000 turques convidou um pesquisador de nos trazer aqui. Ele acreditou contra nós procedendo com a nossa expedição, mas... Por que não conseguimos? Por que não ouvimos ele? Você pode explicar mais sobre o que aconteceu? Nós... Nós estávamos acampando perto da montanha. O Danny estava brincando com o seu Polaroid, e o J.D. estava acessando-se em torno a sua vida. E, de repente, um monte de garotos virem de fora e atacaram-nos. Desculpe, mano. Eu não posso ficar. Desculpe, mas eu não posso ficar. Não! Por favor, não me preocupe! Eu vou ficar louco aqui! Eu vou tentar tirar você, mas eu não posso te promover. Por favor, não esqueça de mim! É! Essa chave não é da Kit. Pelo menos eu não posso pegar essa chave. Não posso pegar na mão nem nada. Também! Não sei que desse para colocar na mão aqui. Mas não! Não sei para que servem essas coisas ainda, gente. Nem botar para o inventório, nem nada. Esses itens aqui, se você selecionar eles, né? Aqui, ó! Se você clicar aqui eles vêm, ó! Pelo menos vinha antigamente. Mas tu dá dois cliques com a direita nele e ele vai, ó! É, realmente essa chave não é da Kit. Acabamos descobrindo mais um lugar com chave. O que é isso aqui? Comida? Vamos comer, então! Não vou levar mais troço embora aqui, né? Ah, restaurou meio de hidratação. Bem que podia dar para abrir isso aqui agora, né? Muito bem! Agora eu vou só sair desse buraco. Sabia? Eu achei que de repente eu pudesse ocupar isso aqui, né? Mas não é. E agora vão ter que se mandar daqui. Sai por ali, eu acho, né? Ah! Será que salta lá em cima? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, né? E baixinho, né? Ah! Pois é, não deu em nada o nosso troço aqui! Mas descobriu mais um cara preso aqui. Não sei se abriu alguma coisa no mapa. E abriu mais uma fogueirinha, só que nós não tinha, né? Rapaz! Eu vou voltar lá ver se eu acho aquele corpo lá, se tem a chave. E nós vamos lá para a Floresta do Pinheiro e vamos seguir para a frente lá, gente. Tá, vamos ir até o corpo agora. Aqui não tem nada para ver no caminho, não sei qual eu acho uma coisa interessante. Só não, só vou mostrar quando a gente chegar lá no... Lá naquele corpo lá que a gente matou, na saída do esquema lá. Correr até lá. Eu estou passando aqui... A gente está indo para lá, né? Eu estou vendo aquele trouxa caminhando lá, bem na pontinha do pé de cabo lá. A cabecinha dele indo lá no fundo. Será que dá para a gente correr até aquelas caixas ali? E olhar se tem alguma coisa. Ela está indo ele, ó. Lá no fundo. Aí a gente corre aqui e volta. Aqui, ó. De repente tem alguma coisa aqui, né? Ó. Mas por que algo me disse que ninguém fica aqui não? Só corre. Ele dá tipo um rastreamento no cara, tá? Mas eu achei mais cordinha. Isso aí é bom. Tá. Grande coisa, né? Achou cordinha. Fiquei com tanto medo que nem olhei direito. Tá, vamos voltar para lá. Ah, mas tem também esse nelgar aqui em cima, que tinha aquele louco aqui, né? Será que a gente tenta matar esse louco e entrar ali, gente? Porque tem um maluco... Tem um maluco que guarda esse lugar aqui, mas de repente eu posso matar ele que nem eu matei o outro, né? Cair na porrada em cima dele e daí a gente entra ali. Porque aqui tem um save, ó. Vamos lá encarar esse cara, hein? Só que eu acho que eu devia trazer ele para cá, para essa pedra, né? Ou de repente ir mais longe, porque eu estou sabendo que esse cara vai me bater muito. Essa pedra aqui, de repente, é boa. Sabe que eu sou de subir em pedra, né, gente? Eu não posso ficar sem estaminhar. Ô, Cafuncio! Eu sou de subir em pedra! Ele é bem vindo a 1 milhão por hora. Aqui, velho! Rapaz, me derrubou a pedra! Que paulada! Que paulada não escorna. Não, 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 não! Eu vou te encarar, mas calma aí Mas que esse bandido Ah é? Então vamos brigar agora Vamos correr de novo com a pedra Sobe, sobe Espera aí, aqui Toma Nossa, que pedrada Matei Matei Olha que ele me deu um troço Ele me deu um troço aqui, gente Agora Nós temos um gorrete para bater? O que? É só isso que ele tem? Não Mas deixa que eu esqueci de fazer Vida antes Espera aí Ah pode ser ali a chave do galpão Pode ser Porque Sempre fica na esperança, né? Vamos atirar Deixa eu fazer uns troços aqui Por isso que sempre tem que ir catando essas flores Essas flores aqui que salvem a minha vida Deu só fazer dois Ó Mas vamos tomar igual os dois Ok Ok Eu não estou com sangramento, né? Não Não Tá Ok Matamos o cara Foi bom Vou salvar aqui Vamos entrar lá Eu acho que Eu acho que é difícil matar esse cara Sei lá Olha quantas vidas eu tomei, né? Bom, matamos o cara Vamos lá dar uma olhada A gente consegue abrir Porque nós temos uma chave Essa chave de repente é para outro lugar Pode ser que seja para ali também Nem sei se tem portão Mas deve ter Pelo menos conseguiu matar o cara Acho que fizemos uma grande coisa, né? Pegar essas flores amarelas aqui Ia para fazer mais bandagem para nós Porque nós já não estamos Com muita bandagem não, hein? Ó Podia matar essa cabra aqui nesse canto, né? Deixa ela ali Deixa ela recuperar minha estamina Vamos fazer mais um slot, gente Tenta que ela fica no cantinho Que eu consigo meter porrada nela, ó Não, não corre muito, cabra Só morre legalzinho assim, tá? Vai correr lá para baixo agora Tô cheio de vida, vai, vai Corre, 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 corre Mais uma Mais uma descadeira Não, mas por quê? Ah, não acredito, cara Eu não vou conseguir alcançar essa cabra na corrida Ih, está ali para o lado da pessoa Para, para, para Ah, cabrinha Por favor Morre Toma na orelha, tia Eu preciso de um Knife Não tenho Vamos fazer já Não era a ideia matar a cabra Era para eu olhar o próximo lá, mas Eu preciso aumentar os meus slots aqui, né? Então, Itens Vai para a direita Vai para cá Pega a Knife Bom, vamos ver se dá para fazer mais um Itens Wrapped Ah, foi sete e nove aqui Aumentou o troço, hein? Ok Vamos lá dar uma olhada naquilo lá Não estou nem pegando carne porque Eu tenho pouco espaço De repente surgir outra coisa para pegar Eu não consigo Tá, tem Manor Farmer Ok Uma plantinha aqui no canto que eu não peguei? É, mas nada recuperou um pouquinho a minha vida Tá, e agora? Bora Ai, não tenho Está fechado, talvez Talvez tenha uma maneira de contornar Um outro caminho Será que vai para entrar para outro lugar? Não é chave aqui? Eu vou tentar pular lá por cima, gente Vamos lá Tem um barrancão ali Vamos subir ali e dar uma tentada, né? Se eu morrer, eu digo Ah, gente, morri Olha que com certeza eu vou morrer Então vamos salvar aqui, né, gente? Vamos salvar aqui que eu vou morrer O progresso não fica perdido, né? Já está me dando cedo Já é quase a hora de eu me mandar desse lugar aqui Aqui onde é que a gente matou o cara Bem que eu podia passar a faca nele e pegar a roupa, né? Devia ter essa opção Passe a faca e pegue a roupa Eu vou tentar pular aqui em várias situações Aí eu falo para vocês Não, não deu Não, não deu Não é aqui Aqui com certeza não é, né? Se for onde é que é em cima aqui, ó Ó Vixe, ir para lá é tudo alto também, né? É, eu acho que não vai ter essa opção aí O Farber, ele tem uma casa lá embaixo, ó Nossa, mãe, olha a altura disso aqui É tipo uma casinha separada no canto, eu acho, né? Deixa eu pegar meu porrete Deixa eu pegar meu porrete Tem outro, tem outro louco ali, ó Eu estou com meu porrete e amansar louco aqui agora Não, aqui é muito alto Ah, aqui não dá para subir Ah, se for é só lá, gente Não tem lugar para entrar aqui, não Não tem lugar aqui para entrar, não, hein? Isso, se arrebenta tudo Ah, tem uma casa aqui, ó Não dá para pular nessa beirada aqui? Não Olha o tamanho desses muros aqui Não tem se for é só lá por cima Não tem lugar aqui, né? Olha o tamanho desse muros aqui, ó Vai que parque eu acho, agora? Ah, aqui, ó Tem umas coisinhas de pular aqui, ó Mas como que chega ali? ah tá, não dá para chegar ali aqui tem uns buracos não dá para pular, não dá para nada o que é isso? tu vai me encarar porquinha? vamos dar uma olhada, olha só o porco está lá ah não, ah para, ali não dá para entrar esse cachorro vai me pegar e me mata com 60% da vida assim como eu estou você quer fugir? menos mal para cá a gente não olhou né gente? o cara parece que afundou ah tá esse aqui não está, não está lagando largou? caramba, é só correria desses cachorros vou aproveitar e pegar isso aqui quanto mais nós pegar melhor eu tinha visto um cara aqui não sei onde é que ele está mas está cheio dessas frutinhas aqui que dá vida deixa eu fazer mais umas aqui para poder pegar mais pronto o cachorro não deixou olhar direito para cá mas é só uma baía mesmo peguei não sei o que aqui ah está aí esse maluco não vou enfrentar ele não vamos matar todos esses caras à toa vamos tentar dar prosseguimento a nossa jornada que a gente estava lá naquele fundão lá vamos ir para lá vamos passar o castelo e vamos embora que aqui eu acho que não tem nada mesmo mas eu acho que dá para passar por ali ó não, vamos fazer o caminho que eu conheço tá, vamos ir até lá no fundo lá lá na entrada da floresta lá e vão seguir para a frente estou entrando na Pinney Wood de novo aqui nós estamos entrando em um lugar diferente gente achei a Jennifer sem querer eu corri para um outro lado pelo cachorro eu acabei achando a Jennifer eu acabei achando a Jennifer olha aqui tem um tênis aqui ó peraí me sorte o que pode passar o tênis para cá guria nunca gostei de você mesmo sempre foi na city guide por que que ela está de peito aí fora ok dá uma cordinha aqui ó não peraí eu vou largar um cross fora aqui ó me interessou esse tênis cara tá, vamos ver se realmente será que não dá para pôr? Skatecourt é justo tá, eu preciso de dois tênis né mais graft mas graft não dá para graftar item nossa que barulheira gente tá, eu tenho um tênis será que quando eu tiver outro eu posso colocar no pé? eu acho que agora vai dar mas o problema é levar as coisas não é Jennifer? eu vou deixar minha chave aqui gente vou levar esse tênis embora que péssima ideia entrar ali velho vocês viram que tinha um bicho lá dentro? deixa eu recuperar minha vida aqui deixa eu ver se eu tenho coisa para tomar fui bem na boa cara achando que não tinha nada tá, mas eu não vou mais entrar naquele buraco lá tem um cachorro lá dentro? gente eu estou indo para um lugar aqui que eu nunca fui então vamos junto eu entrei pela floresta do Pinheiro mas foi outro lugar antes agora eu não tenho a mínima ideia onde é que eu estou indo nem onde é que eu estou me enfiando tem hora que não tenha muito bicho muito cachorro muito cachorro bastante flor mas achamos a Jennifer né nós temos aquela história dos amigos aqui né quest ó ó falta só 3 nós já chamamos Jennifer e Rich é, se eu vou embora eu não venho aqui aqui tem uma subida que tem um caminho não não eu vou por cima não sei onde é que eu estou indo mas estou indo por cima gente eu estou completamente perdido agora tá e vocês estão junto nessa bem feito para vocês vamos ver será que era só para subir em um lugar inútil não aqui sai do outro lado ó mas onde é que nós estamos não nós estamos voltando aqui eu tenho que ir para cá ó eu tenho que ir para cá ó ixi agora é tarde acho que eu voltei hein tá eu tenho que ir lá para o fundo nossa nossa lá tem um cara grande com troço na mão rapaz isso aqui é enorme é fácil se perder aqui é a baía onde é que a gente está mano tá tá vamos ver se eu consigo me orientar a chegar em algum lugar aqui rapaz tem um salto do demônio aqui eu acho que eu vou morrer hein eu vou tentar ali mas eu estou achando assim muito estranho o salto ah travou olha só que não ia faltar ah não era aqui mesmo tche não sei para onde que era mas eu estou indo olha isso onde é que eu estou tche só para morrer mesmo olha mas lá tem um negócio de tábua no chão estão vendo é uma passadinha um monte nunca tinha passado nesse negócio de madeira aqui ó isso aqui é novo gente tudo é novo nossa mãe dos capirotos que que é isso tche aqui é um salto e uma morte gente se cair aí tem que voltar lá naquele começo onde é que eu estava mas tem que ser um lugar importante aqui onde é que eu estou indo impossível impossível que não vai dar nada a todos todo esse caminho aqui que eu estou fazendo né tem que ir vamos lá e aí e aí tem uma história será que aquele lugar que eu estava primeiro ó ali não te duvido é o começo da floresta mas só que se chega para o outro lado eu nem sabia, eu estou indo que nem louco realmente a gente chegou naquele lugar onde eu achei a chave caramba aquele dia a gente passou que era uma bala por aqui vamos dar um examinado direito hoje eu queria achar um lugar para salvar aqui porque eu já fiz muita coisa, achei a Jennifer corri um monte ixi, tem uma casa lá embaixo tá, e como é que vai para aquele lugar? não, aqui é morte eu precisava achar um lugar para salvar para depois ir para nós terminar, para depois tentar vir olhar se dá para descer naquela casa vamos tentar ir até até o save aqui devia ter um save já eu andei muito gente para chegar até aqui, mas muito mesmo estou de uma volta pelo outro lado, sabe? vamos ver se a gente consegue achar aquela fogueira lá em cima consegui subir aqui gente é aqui que tem a fogueira daqui para frente a gente não foi a gente voltou, sabe? mas pelo menos eu consegui salvar agora eu preciso tomar uma decisão se eu vou ao sustento entrar naquele lugar ou se eu vou para frente daqui bom, hoje sei lá se o dia foi proveitoso ou não mas a gente achou um tênis velho, né? se eu apertar não dava por ele não não dava por bom, achamos a fogueira e vamos ver se amanhã a gente faz alguma coisa claro que a gente vai fazer eu não sei se eu volto dou uma olhada naquele lugar ali primeiro ou a gente segue para frente em uma completa aventura para cá que eu não tenho a mínima ideia do que tem para cá e olha o tamanho do espaço que mostra para cá, gente dessa floresta montanha do passe ok então é isso galera esse aqui foi mais um videozinho de Dai Yang espero que vocês tenham gostado ele vai ficando por aqui até mais valeu